E aí pessoal, tudo bom? Eu estou gravando aqui esse vídeo só para mostrar embaixo, ou na descrição, ou no comentário desse vídeo. Vai estar lá o link para uma postagem que eu fiz recentemente. Eu fiquei com vontade de ofertar a vocês a pérola da minha pesquisa sobre a natureza da polícia militar. Que a gente fez baseado em um retrospecto histórico e um mapeamento ecológico profundo sobre as dinâmicas sutis que acontecem no coletivo mental das pessoas que fazem parte de uma determinada instituição. Então a gente conseguiu firmar um framework, um modelo de como fazer esse tipo de pesquisa que serve para fazer análise de qualquer instituição, principalmente as mais antigas. As que tem uma reprodução cultural mais arcaica, que remonta a tempos mais imemoriáveis. E a aplicação foi feita baseada na instituição em que eu fazia parte, porque eu tinha um problema de pesquisa específico que mexia comigo, que era entender por que a polícia militar não mudava. Porque tantas pessoas tinham passado por ela, como acadêmicos e outros, até comandantes, o pensamento de fazer mudanças e a mudança não conseguia ser efetivada. Porque você está falando de um organismo auto-referenciado, que ele tende a permanecer do jeito que está, mesmo sofrendo algumas estímulos. O nome disso é resiliência. Então a polícia militar é um tipo de organismo social, vivo, que tem muita resistência, robustez, e mesmo assim, quando você consegue atacar por dentro e fazer uma mudança interior, ela tem resiliência suficiente para voltar ao estado que estava antes. Isso não deve ser visto só como um defeito, sabe? Ser resistente e ser resiliente também são questões de sobrevivência. Isso é simplesmente porque a evolução cultural, ela continua a evolução biológica. Então as características que são importantes para uma espécie sobreviver, biologicamente falando, também vão ser características importantes para elas sobreviverem memeticamente, na questão da evolução biológica. Tanto você fazendo a análise da evolução cultural, pela perspectiva da biologia cognitiva da Escola de Santiago, ou então se você fizer, através da perspectiva da biologia evolutiva, principalmente do... Esqueci o nome dele agora. Do Dawinks. Tá ok? A minha pérola é um mapeamento filogenético, como se eu estivesse fazendo, igual for feito, o mapeamento geofilogenético da transmissão do vírus da Zika, aqui no Brasil e na América Latina. Vocês vão ver aí, tem nas fotos que estão no comentário também. E aí também a evolução dos primatas superiores até o Homo sapiens. Pronto. Com essa inspiração, a gente fez um mapeamento filogenético, tanto o mental, como o estrutural organizacional da polícia militar. Lógico que a polícia militar, quando você chega a 200 anos atrás, já não existe mais. O que vai existir é outra coisa, outras coisas. Militares em função de polícia, a guerra primitiva, o herói, o pirata, o corsário, o exército romano, os cruzados, a guerra contra os mouros, a península ibérica, tudo isso vai influenciar. E o que a gente mais queria ver numa polícia de traço civil, você vai ver que tem muito pouco de entendência de polícia. A polícia nossa é uma polícia realmente militarizada, desde suas bases mais profundas. O que aconteceu foi que a ditadura militar e a era Vargas, as duas momentos de exceção mais fortes, e tem que lembrar que a nossa própria proclamação da República é um golpe militar também. Então, essas fases fizeram com que... E o golpe militar dos militares na proclamação da República, em novembro, depondo o Dom Pedro II, tem que lembrar que trouxe uma grande influência da máquina de rolo compressor de controlador higiênico prussiana, que é uma coisa que também está dentro do âmago das instituições de controle populacional norte-americanas, que é a forma prussiana de sair esmagando e normatizando a sociedade, entendeu? Tudo isso você pode ver nesse mapa. Como foi que eu cheguei... Eu não posso falar da minha pérola sem antes dar crédito às pessoas que me inspiraram a fazer isso. Então, a grande sacada não foi minha. A grande sacada foi do professor Adriano Oliveira, que passou um bom tempo estudando essa questão de criminalidade, principalmente no momento em que ele estava mais próximo do professor Jorge Averuxa. Estudando criminalidade, segurança, violência. Hoje ele está mais voltado para a análise de eleições, como se dão a questão das campanhas eleitorais, dos votos, dessas questões eleitorais, né? Mas eu já conversei com ele, pessoalmente, aqui no Recife, uma vez perdida, rapidinho. Ele estava indo fazer parte de uma banca de TCC e eu disse para o professor, lembra aquela sacada que o senhor teve quando o senhor entrou no curso de Direitos Humanos do Cefap, na formação de praças, lá na Polícia Militaria de Pernambuco? Lembro, pronto, aquelas considerações que o senhor fez, eu utilizei, e hoje nós temos a teoria genética da Polícia Militar, como o senhor sugeriu. Tá aí também nos slides que eu mandei essa sugestão dele. E ele dizendo, né, que com certeza a solução para uma instituição como essa seria diferente do tradicional. Isso a gente já entende, né? Não é só mais viatura e mais armamento que vai fazer uma polícia melhor. E aí, eu só consegui entender que para ir para esse profundo, eu teria que ir, além do cultural, além do biológico, que eu só descobri o biológico porque eu fui fazer esse estudo pela ecologia, foi com a professora Ruth Vasconcelos da UFAL, lá em Maceió, quando ela disse, olha, nós precisamos ir muito mais profundo porque essas questões são questões de fórum geral da espécie humana, porque ela estava envolvida com sociologia clínica, que é freudiana. E se você é sociólogo clínico, você tem que entender que Freud também teve um período em que ele não estudou, ele fundou a psicanálise, né? Mas ele antes era médico, ele foi médico, geneticista, historiador natural. Então, tem uma parte do estudo de Freud que conecta o mental com o biológico. Então, aí você consegue fazer esse mapeamento filogenético desde os primórdios da nossa espécie humana, onde ir olhando nela, acompanhando e monitorando a evolução do instinto de guerra, da guerra primitiva, do sacerdócio, das partes mais profundas da religião, por René Girard, e por aí vai. Esse vídeo foi só para explicar essa pérola aí que eu deixei para vocês. Quem quiser aproveitar, fala com a gente, manda e-mail, manda mensagem que a gente vai explicar para vocês o que há de mais profundo na dinâmica sutil, coletiva, dessa instituição que tanto tem sido estudada, mas pouco tem conseguido ser feito mudanças para ela melhorar. Tá bom? Um grande abraço, tá bom? Fique aí um pouquinho com o sol ensolarado do Recife, dia 9 de setembro.